É o Magri que tá mandando pras mina quem cê vergonha Eu gosto, eu gosto, a partir de agora Vai descer no, esse é no, esse é no, esse é no piranha Vai descer no piranha Vai descer no piranha Vai descer no, esse é no, esse é no, esse é no, esse é no piranha Tu desce e se arregoia Com todo respeito eu sei que tu tem a manha Com todo respeito eu sei que tu tem a manha Vai descer no piranha Tu desce e se arregoia Vai descer no piranha Tu desce e se arregoia É o Magri que tá mandando pras mina quem cê vergonha Eu gosto, eu gosto, a partir de agora Vai descer no, esse é no, esse é no, esse é no piranha Vai descer no piranha Tu desce e se arregoia Tu desce e se arregoia Desce, cesse, 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 cesse e se arregoia Com todo respeito eu sei que tu tem a manha Com todo respeito eu sei que tu tem a manha Vai descer no piranha Tu desce e se arregoia Vai descer no piranha Tu desce e se arregoia Que arregoia Que arregoia Vai descer no piranha